Vamos considerar a seguinte situação. Vamos imaginar que temos um espaço e nesse espaço temos uma noção de distância entre dois objetos. E, portanto, ao escrever assim, estou a dizer que é um espaço em que há uma soma, uma diferença e que há alguma norma com a qual nós conseguimos calcular distâncias. Mas os detalhes não são importantes. Vamos assumir ainda que, nesse espaço, as sucessões de Cauchy convergem. O que é uma sucessão de Cauchy? É uma sucessão de termos e o que acontece é o seguinte. Se eu quiser que, a partir de certa ordem, eles estejam todos a uma distância menor que uma certa constante escolhida por mim, existe essa ordem. O que é que isto significa? Eu escolho uma distância epsilon e, se eu escolher um N suficientemente grande, eu pego em quaisquer elementos que estão, pego no N e num elemento que esteja para o futuro, portanto, este N vai ser positivo, e a distância entre eles é sempre menor que o epsilon que eu escolhi. Quando conseguimos fazer com que esta distância possa ficar tão pequena quanto queiramos, controlando apenas o valor de N, então é uma sucessão de Cauchy. Em termos práticos, o que significa é que, essencialmente, estamos a pegar numa distância e estamos a dizer, agora quero que fiquem todos dentro deste disco. E, a partir de certa ordem, eles ficam todos presos lá dentro. Depois dizemos, bom, agora quero uma distância mais pequena. Então, fazemos um disco mais pequeno que está contido dentro do outro. E, a partir de certa altura, todos eles estão lá dentro. E quero uma distância cada vez mais pequena. E, cada vez que pedimos uma distância mais pequena, o disco vai ficando cada vez mais pequeno, como se estivéssemos a fazer zoom-in no ponto para onde aquilo vai convergir. Portanto, quando isso é possível, temos uma sucessão de Cauchy e nós vamos assumir que, de facto, existe um ponto no sítio onde fazemos zoom-in, ou seja, que a sucessão de Cauchy, todas as sucessões de Cauchy, convergem. E vamos ter ainda um operador phi e nós vamos assumir que este operador phi é um operador contrativo. O que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que, quando o aplicamos a dois objetos, Y e Z, a distância depois da aplicação fica menor que a distância original multiplicada por uma constante. E, para isto ser uma contração, nós vamos pedir que esta constante seja menor que 1. Então, o que vamos mostrar é se tivermos um espaço com estas características e se tivermos um operador contrativo, aquele operador tem um ponto fixo e é único. Bom, porquê que ele é único? Vamos imaginar que tinha dois pontos fixos. Se tivesse dois pontos fixos, tínhamos Y em que phi de Y é igual a Y e tínhamos Z em que phi de Z é igual a Z. E, portanto, isto que aqui está ia ser igual à distância entre o Y e o Z. E, portanto, íamos ter a distância entre Y e Z é menor que uma constante menor que 1 vezes ela própria, a distância do Y e do Z. Ou seja, íamos ter um número que era menor que ele próprio. A única forma disso não acontecer é se esse número for 0. Se tivermos deste lado 0 menor que... Bom, vamos fazer aqui de um menor ou igual. Menor ou igual que 0, não temos problema. E, portanto, efetivamente, se tivermos dois pontos fixos ou tivermos a aparência de dois pontos fixos, eles, de facto, coincidem. Então, aquilo que nos falta mostrar é que temos pelo menos um. E o que vamos fazer é o seguinte. Vamos construir uma sucessão que começa num ponto qualquer e que definimos cada termo como sendo o resultado de aplicar o operador ao termo anterior. De novo, como se estivéssemos a brincar com a calculadora, pomos um número qualquer e depois começamos a carregar cosseno, cosseno, cosseno. Vamos aplicando a mesma operação repetidamente e vamos tentar mostrar que esta sucessão converge. Como é que vamos fazê-lo? Vamos fazê-lo mostrando que é uma sucessão de Cauchy e como é uma sucessão de Cauchy que tem um limite e depois vamos mostrar que o limite é um ponto fixo. Ficamos, então, com a distância do xn ao xn mais m. Bom, podemos observar que o xn foi obtido a partir do xn menos 1. É claro, se o n for 0 não precisamos de fazer nada. Portanto, isto vamos fazer para o caso em que o n não é 0. E que este foi obtido a partir do anterior. O xn menos 1 mais m. Ora, esta diferença que temos aqui põe-nos exatamente na mesma situação que temos aqui em cima. Portanto, como o fi é contrativo isto é menor ou igual a uma constante vezes o xn menos 1 menos o xn menos 1 mais m. Bom, e quem aplica uma vez pode aplicar duas vezes pode aplicar três vezes pode aplicar n vezes. Cada vez que aplicamos sai um c cá para fora. Se aplicarmos n vezes saem n c's cá para fora. E, portanto, a parte do n já fizemos desaparecer. Vamos ver se conseguimos controlar o que se passa com a parte do m. Vamos observar que agora temos x0 menos xm mas isto é na verdade x0 menos x1 mais x1 menos x2 por aí adiante até chegarmos ao xm menos 1 menos xm. Agora fazemos desigualdade triangular porque isto no fundo o que nos está a dizer é temos dois pontos e há vários pontos intermédios. O que estamos a dizer é que a distância deste ao último vai ser menor ou igual à distância passando por cada um dos intermédios somando tudo. Ou seja, menor ou igual a x0 menos x1 mais x1 menos x2 mais por aí adiante até ao xm menos 1 menos xm. Ora, o que é que temos aqui? Aqui temos só x0 menos x1 não acontece nada. Aqui temos uma situação idêntica à que tínhamos cá em cima. Como se fosse com m igual a 1? Portanto, se aplicarmos o fi uma vez ao x0 e ao x1 o resultado dá x1 menos x2 ou seja isto é menor ou igual a constante vezes x0 menos x1. E se formos fazendo isto para todas as parcelas intermédias da vez a seguir vem x2 menos x3 é o resultado de aplicar duas vezes o fi ao x0 e ao x1. Este vai para x2 este vai para x3 portanto, a seguir vem mais c ao quadrado vezes isto até que chegamos até ao fim e vem este dá menor ou igual não, não vamos pôr assim menor ou igual aqui vamos ter que aplicar m menos 1 vezes o x0 menos x1 conclusão isto que aqui está dá menor ou igual a da primeira vem 1 da segunda vem uma constante depois há de vir c2 até que no fim vem cm menos 1 todos com um fator comum em evidência a distância do x0 ao x1 mas isto é um pedaço de uma série geométrica que é menor ou igual a fazer a série infinita cuja soma é 1 sobre 1 menos c portanto, isto dá menor é claro, essa soma só faz sentido se o c for menor que 1 daí o precisarmos que isto seja um operador contrativo o que tínhamos então? tínhamos mostrado que esta distância era menor ou igual a c elevado a n vezes esta distância e esta distância acabámos de mostrar que é menor do que isto portanto, a conclusão é que isto dá menor ou igual a c elevado a n vezes a distância do x0 ao x1 a dividir por 1 menos c o ponto-chave é que este pedaço para aqui não depende do n nem do m é fixo este pedaço não depende do m só depende do n então se o nosso objetivo é garantir que isto fica menor que um certo epsilon como isto converge para 0 porque o c é menor que 1 se escolhermos um n suficientemente alto isto fica suficientemente pequeno para que o resultado fique menor que epsilon ou seja acabámos de mostrar que de facto esta sucessão que definimos assim é uma sucessão de Cauchy como é uma sucessão de Cauchy o seu limite existe limite quando n vai para o infinito de xn só nos falta mostrar que este limite é um ponto fixo do original então o que vamos mostrar é que o Φ de L também converge para ou também é limite disto e como uma sucessão só tem um limite se isto também é o limite daquela sucessão então eles dois são iguais como é que fazemos isso? vamos fazer o seguinte vamos dizer que vamos olhar para isto isto corresponde a uma sucessão do xn portanto o limite desta é igual ao limite desta por outro lado isto também é o Φ de xn como o operador é contrativo isto dá menor ou igual a constante vezes L menos o xn mas como xn converge para L isto converge para 0 é o que significa uma sucessão converger para um limite é a distância entre eles converge para 0 isto é uma constante e portanto concluímos que deste lado isto também converge para 0 mas x de converso para 0 estamos a dizer que o limite do xn mais 1 é igual ao Φ de L mas o limite do xn mais 1 é o limite do xn porque é uma sucessão da mesma e portanto é igual a L conclusão fide L é igual a L e este L é de facto um ponto fixo do operador contrativo que tínhamos porque las não tem e toda quíde avoided mal ports e antes